Hoje nós vivemos num mundo digital, nós vivemos num caminho aonde Instagram, Facebook, as mídias sociais que você já conhece são extremamente importantes, não que não seja. Mas a grande questionamento que o empresário vem fazendo é por que ele tem que ter tanto a imagem dele exposta, por que ele tem que todo dia colocar o que ele está fazendo, o que ele tem feito ou não. Tudo bem, pontua, tudo bem, gera resultado, óbvio, isso não se discute. Mas nós estamos entrando numa era aonde o empresário está buscando mais resultados e menos exposição. Qual será o caminho, qual será o futuro do seu processo? Como você deve partir aí para uma linha mais híbrida da imobiliária? Como é que você alia essa tecnologia para que você gere resultados? Então a grande questão e o que vem mudando e que nós temos que entender é o que? Antigamente nós tínhamos um mercado que mudava a tecnologia, que mudava a gestão. Então isso a gente vai discutir muito isso. Então hoje não, nós temos a tecnologia que muda o mercado, que muda a gestão. O grande desafio do empresário é se adaptar a essas mudanças, entender o seu processo e como é que ele vai inserir a imobiliária nesse caminho, nesse futuro, nesse resultado, para que ele possa também aferir mais resultados para si e para a sua imobiliária. Conheça o meu mais novo curso, A Locação de Imóveis como Consolidação do Sucesso da Imobiliária. E venha você também fazer a sua imobiliária crescer.